A CIDADE NO BRASIL Para, para, vai, para rapaz Você está fumando isso? Não sei, não sei Não sei, não sei Não sei Vê? Não sei Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oi, já vou, espera aí Oh, rapaz, se quiser gostar Uh, oh Olha o arco-íris Vem lá E aí Ai, não sei Ele 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 kyli, né, e da água né, pontinho de minha mãe então eu vou lá vai lá olha coisa boa olha vê Soba Beleza me Vai lá né ó 이트 Muí cara h uí Bota da parede cá Ah Para 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 Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ah Rapaz Tadinha Tadinha rapaz Tadinha E o que oferé? Eu vou te dar a lua. Na pele. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL